O canal Coisas de Mar by Marlivone Barros apresenta Borboleta Pequenina. É um desafio do grupo Arte Nova Geração. Vamos lá, meninas e meninos, vamos ver! Música Borboleta Pequenina, venha cá para o quintal Venha bem coloridinha, como se fosse carnaval É assim, a lagarta se arrasta bastante, mas um dia se transforma em uma linda borboleta E as borboletas desse vídeo é o resultado de muito trabalho e esforço de todos os artistas Ei, você aqui! Eu vim lembrar você para deixar o meu joinha bem azul, tá bom? Ele tá cinza, eu tô vendo, hein? Não esquece não, tô aqui de olho, tô de butuca Obrigada! Música 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 Música